Ó, estamos agora na farmácia chamada Walgreens É aquelas farmácias que eu já te falei aqui nos Estados Unidos, né? Tem tudo menos remédio Mas dá uma olhada na variedade, vou mostrar aqui pelo espelho aqui, ó, só pra você ver o tamanho da loja ó, vê se dá pra perceber Olha lá, lá em cima é um espelho, ó Olha lá Olha Isso aqui parece um mercado, ó, tem comida, tem produto de beleza tem roupa, tem lembrancinha e a farmácia tem remédio também Gente, o que vocês acharam aqui na farmácia, gente? Tudo Maravilhoso, gente Olha Os chaveiros são sensacionais Não, pra quem gosta, olha, do Harry Potter Olha que da hora Ah, não, não, esse aqui, Simone Ah, eu vou levar esse pra mim Nossa Senhora Olha aí, gente, ó Passada rapidinha aqui, tá? Doces, tal Ó, roupa aqui na farmácia Tá vendo, ó Ó, variedades Tem um Gustavo ali embaixo Ó, comida Aqui tem a parte de remédios, tá vendo, ó Aí a parte de remédios E a parte de comida também, ó Refrigerante, tudo Aí tem a... A parte da geladeira, você tá vendo, ó Uma vez Eu vi um vídeo, não sei de quem foi Que a pessoa Trabalhou até a tarde, tudo, né E não fez as compras da ceia de Natal Então A única loja que tava aberta Era a All Greens Então eles compraram toda A ceia de Natal aqui na farmácia É mole? Ó, os produtos de beleza ali embaixo Daqui a pouco eu vou levar bronca aqui Porque eu fico experimentando as coisas Dando rolê pela loja Aí vai vir o segurança aqui Ó, rapaz Para de ficar usando os produtos da loja, moço Tô falando Vou acabar levando bronca, ó Só testando E aí? O que acha? Tá bom? Ó, pessoal Esse aqui é o sapato que Eu levei Que o pessoal acha estranho Quando lá Não é comum usar no Brasil, ó Ele é bem molinho Parece que você não tá usando no pé, tá vendo Da mesma marca Aí, ó Aí o pessoal olha E pensa que eu tô de meia Tá pensando que eu tô de pantufa Mas esse aqui é normal aqui, tá vendo, ó Ele é bem maleável Ó Parece que você não tem nadinha no pé Bom demais, gente Bom demais Acabar levando mais alguns aqui, viu Tchau 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 Tchau